No ar, mais um podcast Sebraion. E aqui, gente, promessa é dívida. Eu prometi que teria parte 2 na conversa dos tropeiros. Temos parte 2. A mesa mudou um pouquinho, mas agora eu já consigo contar como é a experiência da expedição tropeiro. Já estou até uniformizado, ganhei até uniforme. Aqui com a gente, Pelé, que é muladeiro, Adriana Rocha, gerente de relacionamento do Sebrae e nosso querido Pedro Rio, superintendente do Sebrae, com o pão da nossa mesa. Vai comer mais um pouquinho? Não, chega. Acabou. Acabou. A mesa é tão bonita. É uma engorda isso aqui. Tão bonita. Legal. Antes de começar... Se tivesse um vinho, um vinho daria conta de fazer isso. Quem vai começar falando? Para vocês não falarem que eu estou tirando sardinha, porque está gravado. Pelé, e aí? Fui um bom tropeiro? Paz, parecia que você estava tropeando desde a primeira. Está vendo? Ó, viu? O Guia foi ele. Você fala com todo mundo, Pelé. O Guia foi ele. Você fala com todo mundo isso, eu já escutei. O Guia foi ele. Ele que foi puxando. Gente, ó. A experiência... E eu não sei o que eles foram combinando nessa experiência aí, não, tá? Eu acho que está tudo combinado para falar isso aqui. Ó, e para provar, eu registrei, porque eu fui com o microfone, fui com o telefone, está tudo gravado. Você vai acompanhar já, já, em breve, na rede social do Sebrae e da minha. Pronto. Agora... Você está gravado. Está gravado. Está gravado. Tem até um depoimento aqui do lado, ó. Tem que agradecer. Agradecer muito a você. Agradecer muito a você. Sem vocês, eu não teria feito essa experiência. Vivido essa experiência. Não teria feito. E olha, foi uma das coisas... Tem muito tempo que eu não ando a acabar. A última vez que eu andei, de mula, nunca. É diferente. É, eu fui no burro. Não. Eu fui no burro. Burro e mula é diferente. E qual era o nome dele? Qual era o nome dele? Qual era o nome? Carinhoso. Carinhoso. A gente até estava vendo lá, Pelé, se ele é um burro alpino. Existe isso. Porque ele é todo branco, tudo. Tudo nele é branco. O imigrante é um burro albino. É? É. Ele tem o albino, você demarca ele à beira do olho. À beira do olho rosada e meio peladinha, aí ele é albino. Tá vendo? Aqui a gente aprende também. E outras pessoas, outros albinos têm a orelha e a beirada do olho, o focinho sensível. Muito bem. Põe do sol. O imigrante é albino. O imigrante estava aqui na nossa jornada, aqui nos tropeiros. O imigrante não me larga, não. O imigrante é mais ou menos igual a minha mulher. Ah, é? Briga, mas não larga. Ah, muito bem. Ô, Pedro, você me perguntou se eu nunca tinha andado ou já tinha andado. Eu andei há muito tempo quando Pelé estava fazendo uma expedição. E aí eu trabalhava numa emissora que foi cobrir essa expedição. E aí eu aproveitei pra montar um pedaço e acompanhar. Mas igual a experiência aqui com o pôr do sol, vendo capivara. Olha, o pôr do sol de Pindobas. Vendo Siriema. E como é que... Você teve? Conta a história. Foi em torno do lago, lago Pindobas. Conta a história aí da capivara, porque essa eu não tô sabendo. A capivara estava no lago Pindobas, bem na beirinha dele, com dois filhotinhos. E aí a gente tava passando, eles entraram na água, ficaram assim, ó. Só com o olhinho pro lado de fora. E a gente não conseguia ver, porque tava no contra-luz do sol. E Pelé, vamos lá, vamos dar a volta. Ali, gente, ó. E aí a gente conseguiu ver. Quando eu consegui ver elas, tava a mãe e três filhotinhos em cima da ilhazinha. Bate perto do coqueiro. Olha lá, capivara, vamos quietinho que a gente vai conseguir ver. Só que a mãe, acho que ela assustou com a gente, foi descendo, ficou os filhotinhos e foi descendo atrás. Na minha volta eu vi jacu e jacaré. Jacu e jacaré. Eu estava neste também, confesso que o jacu eu vi. Quantas vezes, Adriana? Não, o jacu eu vi, mas essa história do jacaré eu tô achando que é conversa de pescador. O jacaré foi só passando na água. Ou conversa de tropeiro. Eu vi, eu vi. Ou conversa de tropeiro. Eu vi. Nossa, eu vi lá no lago Lula. Lago Pindó. Lago Pindó. Se você não viu, eu não sei. Fica no complexo turístico de Pindó. Fica no complexo turístico. Então quem quiser ver, vai ter que vir aqui fazer expediência. Vai ter que vir e vai ter que fazer expediência. O circuito muladeiro da expedição tropeiro. Exatamente. É só contratar. Amanhã tem. Quer ver, vai ter sorte. Já podemos ter mulas no final de semana que vem também, Pelé? Vai depender dos clientes. É? Podemos anunciar os ingressos, Pelé? Pode. Aqui em volta do Lago Pindó, mas é? Com cinco mulas pode. Ó, comece a procurar canal tour segunda-feira para não deixar as mulas saírem de Pindó. Compre os passeios para o Pelé, vai ter que trazer as mulas para cá. Sábado que vem, domingo que vem. Não acaba, não acaba a Rural Tour, então, esse domingo. Não, claro que não. Está vendo aí? Ô, Pedro, a Adriana fez uma pergunta para o Pelé e eu vou pedir para ela repetir sobre o transporte. Faz a pergunta que você fez ali nos bastidores do transporte das mulas. É, a gente conversou bastante, né, ao longo desses dias, assim, e aí a gente conversando sobre o animal mesmo, o cuidado, o transporte, conta para a gente um pouquinho, como é que a gente faz e junta todas essas... Olha o Marco Grilo ali, ó, pera um bocadinho, Marco Grilo. Está passando gente ali. O demador da inscrição tropeira, chama o Marco Grilo aí. Chama aí, chama aí, chama aí. Ele vai invadir daqui a pouco, igual o Pedro. Vai invadir. Vai invadir. Mas conta para a gente, assim, ó, a partir de sábado, como é que é? Sábado que vem. Sábado que vem. Nós estamos lançando o desafio para o Pelé. Pois é. Mas a gente precisa chegar aqui com cinco mulas para manter esse passeio. Isso aí. Como que acontece isso tudo para a gente ter os animais aqui para fazer, para manter essa experiência viva? Por exemplo, eu tenho dois burros, o Brumado e o Migrante. O Celso Oliveira, que já tem o espaço dele lá, que ele já tem a rota do Jequitibá, outras rotas, que o Sebrae disponibilizou lá para ele com ensaio e tudo, tem mais três. O Zé Luiz, que é outro que acompanha a gente, tem um. Então, já dá cinco. E aí, como que transporta? Como que transporta elas? O transporte é feito nas carretinhas. A gente tem uma carretinha que engata no carro e puxa. Cada um se vira um fio. Elas vêm passeando, tranquilas, elas são bem cuidadas para depois permitir a experiência das pessoas com elas. Isso daí, elas são bem cuidadas. Chegou mais um convidado. Chegou mais um convidado. Agora chegou. Chegou mais um convidado. Esse aqui está mancando. Pergunta para ele, por que ele está mancando? Aonde ele se acidentou? Vocês vão ter que passar o microfone aí, um para o outro. Como é que você acidentou, Marcos? Pedro, de falar a verdade, não lembro direito não, mas foi chegando em casa mesmo, tirando a bota. Foi tranquilo. Tirando bota do tropeiro. Como é que é isso, Pelé? Explica isso aí. Pedro, isso é um bate-papo. Tirando a bota. Marco Grilo tem uns costumes meio errados. Rapaz, eu estava dormindo, era duas horas da manhã, Marco Grilo me ligou. Falei, rapaz, você podia vir cá em casa, me ajudar, que eu estou com um problema aqui. Machuquei meu pé, só consegui tirar uma bota. Eu falei, rapaz, mas duas horas da manhã. Duas horas da manhã. Vai me chamar para servir o tropeiro. Está para a história do tropeiro. Eu quero saber que tipo de história que vocês contam no acampamento. Quando vocês vêm de tropa, vocês saem de Santa Cruz, sexta-feira, dia 31 de julho. O que aconteceu de bastidor lá que a gente não sabe? 30 de julho. Aí vocês vão para um acampamento na propriedade, na fazenda e tem lá, tem lá a comida, tem guaraná, tem suco de limão, essas coisas. Como é que rola o papo nesses acampamentos? Fala aí, Macrilo. Mas você não acampa, não. Ou seja, não acampa, não. Pelé, Pelé, fala aí. Rapaz, lá chegou no pozo. Ninguém conta mentira para começar, né? Não, começa com as mentirinhas. Para chamar uma catirazinha. Aí um está querendo expor do negócio, outro de outro. Aí já liga, ali começa. Tem negociação de mula no meio da divisão? Tem. Vende mula, compra mula? Vende mula. Fala aí, mula. Vocês têm noção de quanto custa uma mula? Não tem ideia. Não tem ideia. Não tem ideia. Olha, tem mula de 30 mil reais, 60 mil. É isso, Pelé? Isso aí. Tem mais. Tem mais? Tem mais? Quanto custa uma mula? Pedro, tem hoje em nível nacional, né? Tinha de companhia, leilão e algumas coisas. Tem mula de 150 mil, 200 mil reais. Mas não é o normal. É o normal na nossa região de comércio animal bom de cela, Bruno. É, gira em torno de 20, 30 mil reais, que é o valor normal de mercado aqui. Mas é que... Então é melhor pagar a Kip Nopas para dar uma volta de mula. Porque não dá para comprar mula para qualquer um, não, Pelé. Isso aí. Vamos comprar mula. Então é melhor para ser a Kip Nopas. Eu vivo nesse universo do agro, mas eu nunca vi, por exemplo, alguém que criasse e comercializasse o mula. Podia passar um contato para a gente, né? Olha, que amado. Porque é o curioso. Está falando que o Pelé, não é bem? Pelé, Pelé, já quer vender uma mula para você, Bruno. Tem mula para vender. Mas eu sou jornalista. Eu só quero os 10% aqui nessa negociação. Eu sou jornalista. Então, mas se você é jornalista, a oportunidade, quem não quer comprar uma mula é vir participar dos passeios aqui. Eu vou tentar explicar um pouquinho. Diferente do cavalo, a mula normalmente o cara tem uma, duas, ele não tem 10, 20, 30, 40, igual tem cavalo. É. Isso é importante. Então, assim, tem alguns criadores de moar que criam mais, né? Você pega alguns aras maiores, como o Aras Tarumã e Minas, né? Enfim, alguns aras maiores aí, HE lá no Paraná, que você tem uma quantidade maior de moar por ano que eles criam para trabalho, criam alguma coisa para leilão. Mas o muladeiro da nossa região, né? Ele tem uma, duas, né? No máximo. E é por isso que chega esse valor, né? Aí, para tirar uma mula dessa, né? Do plantel dele, ele vai ter que correr por uma mula. Então, você compra uma mula barata, por assim, de 5 mil reais, 6 mil reais, sem doma, sem mexer, sem saber como é que ela vai ficar. Entendi. Sem saber o trato que ela vai ter. Então, assim, o animal que a gente fala de valor desse, não é um animal pronto, né? Você tem um animal diferente do equino, né? O moar é um animal mais delicado. Ele tem uma vontade própria. Eu vou falar que o cavalo não tem, mas o moar é que tem uma vontade própria dele. Ontem, na parte 1, a gente falou sobre isso, né? Que quando a pessoa monta, o cavalo já sente se ela está com medo, se não está, se já montou, se não, né? Nunca montou. Aproveitando essa história, aqui onde nós estamos, em Pindobas, Fazenda Pindobas, há 150 anos atrás, 130 anos, aqui o transporte era com mula. Era com mula. Tinha tropeiro aqui. Tropeiro. O proprietário aqui, a família Cola aqui, Pedro Cola, eram muleiros. O único meio de transporte de época eram as mulas. Então, para quem está nos ouvindo, hoje nós estamos aí com a tradição, resgatando Pelé, Marco Grilo, Atuma aqui. Tem gente de Batiba, Muniz Freire, Piuma, Iconha e Cachoeiro. Esse sul inteiro aqui é um resgate de uma história que faz parte da própria colonização. Eu ia perguntar a eles, como é que começou esse resgate dessa história? Porque se começou, a gente não pode deixar morrer, né, Adriana? Isso aí. A gente começou em 2009 com aquela jornada do Amilco Ribeiro. Aham. Ele acompanhou a turma que fez de Sorocaba a Cruz Alto. Aí o Marquinhos, que era secretário de turismo na época, falou, rapaz, eu podia fazer uma expedição dessa. As planheta estão em contato e vão cair para cima. Aí em 2010 a gente conseguiu fazer a primeira. E aí sim, tinha um tanto de pessoas que podia convidar. Ou vão convidar 20 pessoas. Mas acabou 50 querendo vir. De Iuna, de todos os municípios descobriram que ia ter uma expedição. Todo mundo queria o convite para vir. Aí a gente não conseguiu fazer. Atender todo mundo, né? Atender todo mundo. Tinha só uma quantidade de pessoas. Aí já em 2011 a gente já conseguiu botar mais. Fizemos uma expedição maior que deu 48 pessoas participando. Porque o que é mais curioso é que é uma tradição que fez parte da nossa história, do Espírito Santo, que durante muito tempo pouco se falou e que vocês resgataram isso há menos de 20 anos. E aqui, para nós, pelo menos para o Bruno, que fez hoje a experiência, é um negócio que eu quero voltar. Eu já, em cima do cavalo, eu falei, eu quero voltar e fazer de novo. Eu quero fazer de novo. E Pindobas... Esse seu depoimento, sinal que valeu a pena começar a... Muito! Muito! Valeu a pena. Muito! Na verdade, o que você contou é verdade. O Moar, ele foi importante não só para o Estado, para o Brasil. Sim. Então, assim, as grandes rotas de mercadoria, foram feitas com o nome de bula e mula, que era a mais resistente. A grande produção de bula era na Argentina, que vinha até Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e depois tinha uma grande rota até Sorocaba, que você vinha comercializando e vendendo, e isso foi se espalhando a nível de Brasil. E aqui, na nossa região, não foi diferente. Se eu pegar, por exemplo, o primeiro vereador de Venanosa do Imigrante, que foi em 1930, 34, acho que foi o Sr. Roberto Feitosa, isso está nos relatos aí de livros, ele tinha um burro que chamava Brasil, ele ia para a reunião da Câmara de Vereadores em Castelo de Burro, ficava lá três, dois meses em reuniões, e deixava a família aqui e voltava. O Moara está muito ligado à nossa história. E por que o Moara? Porque ele é mais resistente, se ele consegue romper, é um trecho maior, é uma série de coisas. A gente aqui, na experiência tropeira, pode ter um pouquinho dessa experiência de como é andar no burro, na mula? E é muito diferente. Andar numa mula, no burro, é totalmente diferente. É mais macio, é mais confortável, é mais agradável. Eles são animais muito mansos, muito dóceis também, né? Então, quando a gente pensa assim, quem não é do MEI, vocês estão aí, conhecem a história, e faz expedição e tal, mas quem, às vezes, quer participar, fica com aquele receio, né? Mas vai pular, tem até a brincadeira, né? Vai dar coisa. Essa aí, quando sobe a primeira vez, e pula, eles brincam e tal. Mas não, os animais são todos dóceis, tranquilos. Eu conversando com o Carinhoso, né? Conversando com o Carinhoso hoje, vamos parar, Carinhoso? Aí ele parou pra comer. É, e ele vai. E assim, vamos esperar. Ele atende o seu comando, né? De uma maneira muito... Tranquila. 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 Como é que é? Você viu? O Jacu, o Jacaré, a Carinhosa, o Pôr do Sol, o Lago Pintova. Então, é um conjunto. Essa experiência aqui, resgatando a história dos tropeiros, que o Sebrae montou esse produto turístico aqui, talvez seja o único do Brasil. Experiência turística, com tropeira, eu acho que é um dos poucos do Brasil. É, eu disponho. Nós estamos transformando essa cultura, resgatando essa história, com o apoio de todo aqui, a Turma dos Tropeiros. É um convite ao turista vir mergulhar nessa história. E aí não é só o passeio, tem a Gastronomia Tropeira também. E nós inauguramos aqui o produto turístico chamado Gastronomia Tropeira. Então, assim, isso está existindo aqui no Espírito Santo. Não podia ser melhor do que na sede nacional do Turismo Experiência. Fiz metade. Pindolas. Fiz metade da experiência gastronômica, Pedro. E quero voltar. Porque é como se a gente estivesse tendo aula de comida tropeira. Isso daí. É como se a gente estivesse tendo aula. Porque as coisas estão acontecendo ali na sua frente. Você está vendo e está degustando. Está comendo. Então, assim... Conhecendo o porquê. Deixa eu fazer um registro aqui. Agradecer. Aqui nós estamos falando a coordenação da Expedição Tropeira que tem nos ajudado a agradecer. Mas agradecer o Cleito de Conceição do Castelo. Um parceirão. Ele está desenvolvendo essa experiência da gastronomia. Ou seja, Cleito, muito obrigado quem está nos ouvindo. De Conceição do Castelo. Muito obrigado, Cleito. Aqui, a gente podia falar para quem está em casa qual que é o percurso aqui dentro que a Expedição Tropeira faz? Aqui no Circuito Pindobas? É, aqui no Circuito Pindobas. É, aqui no nosso Complexo Turístico Pindobas. Agora... E chegando aqui, vamos poder botar uma templa no chão e fazer ou um arroz tropeiro ou um café tropeiro. Aí, gente... Muito legal. Nossa! Muito legal. Aí o participante vai poder aprender ou ensinar. Está à disposição. E degustar. E degustar. Que é a melhor parte da história. Isso aí. Ô, Bruno, como o Pelé disse que é o bate-papo, só para fazer um registro, a gente não tem nada contra o equino, não. Pelo contrário, a gente também... Todo mundo aqui também tem éguas, cavalos, né? Que são a base, né? Do moar, né? O moar, né? O burro e a mula é fruto do cruzamento de jumento. Nós falamos aqui. Jumento com égua, né? Que ele vira burro ou mula. Ou se for... Cavalo com a jumenta. Que é barduto. O barduto aqui é um outro produto parecido, mas com outro temperamento, mas até mais doce. Mas o que nós... A tradição aqui é de jumento com égua. Então tem base de égua, mangalá, que machador, de campolina, de égua paulista. Você tem vários animais, às vezes tem uns que te dão um conforto melhor. A nossa tradição aqui é égua, mangalá, que machador. Basicamente da origem do machador que a gente usa na tropa. Mas eu queria aqui, Bruno, só fazer um registro que eu não sei o tamanho que está. Primeiro, assim, escutar você falar que você quer voltar na experiência gastronômica na tropa, é um sinal que está valendo a pena, Pedro. O Bruno não tinha necessidade nenhuma de estar cometendo isso daqui. Então acho que isso vale a pena para a gente. A gente fica feliz que a gente é um pouco colaborador disso, de alguma forma. Então a gente fica muito feliz com relação a isso. Então isso é muito bacana. E segundo também, Bruno, em nome da Expedição Tropia, não sei se o Pelé já fez, e do Grupo de Veranol do Imigrante, posso falar da Prefeitura também, agradecer imensamente o Sebrae. O Sebrae tem essa visão, acreditou nisso. O Sebrae, de um tempo para cá, Pedro, vou deixar isso registrado, tem dado acesso ao mercado, a vários empreendimentos rurais. Então, antigamente, a gente tinha muito treinamento, capacitação, montava o produto, mas você não tinha onde vender, você não tinha onde comercializar, você não tinha para quem entregar. Então, assim, hoje a gente tem visto isso, viu o Belim, Pedro? Estive ali na Fazendinha com o Belim hoje, tirando o chapéu, agradecendo, já vendi tudo que eu trouxe, não tem mais nada, não tem mais nenhum coelhinho, nenhum porquinho da Índia, não tem nada. Se eu tivesse tanto, eu vendia. Então, assim, essas oportunidades que o Sebrae tem nos proporcionados, junto com o governo... Belim montou a Fazendinha há 30 dias. 60 dias, vamos dar um pouco. 60 dias. Essa oportunidade, Bruno, que o Sebrae tem dado para o interior, com o governo do Estado, com o apoio das prefeituras, mas Sebrae é essa locomotiva que tem nos guiado, nos puxado, nesse segmento há algum tempo. Então, assim, a gente fica também muito feliz, muito agradecido. Já falei isso com o Pedro pessoalmente, a gente vê depoimentos de gente simples. Hoje a gente estava ali, no final de uma experiência, tinha um grupo de menina montado, cinco meninas. Aí chegou uma menininha lá para montar, eu falei assim, volta amanhã, como a gente vai ter? Eu falei assim, se eu moro? Eu disse, moro. Eu não posso voltar amanhã. Eu falei assim, mas eu moro em Vila Velha e minha família não vai voltar. Quase chorando. Tirou uma lá, que era daqui, conversou e explicou o que vai fazer amanhã e ela fez hoje. Então, a gente não pode perder nessa ligação com o futuro. Pode perder a possibilidade da experiência. E aí eu lembrei, Pedro, nesse depoimento, hoje eu lembrei do Ronaldo Barbosa, da história do Min, do Museu do Migrantes. Ontem ele estava aqui, ele falou comigo. Ele também quer contar um pouco da história da troca, mas quer contar pelas crianças, pelo futuro. Então, assim, eu acho que está muito conectado as coisas aqui, está muito bacana. Muito legal. Aliás, as duas últimas experiências hoje, foram com crianças, justamente porque elas também é que vão viver e passar. esse negócio está ficando bom demais. Está ficando bom. Está ficando bom. Você está assumindo as responsabilidades aqui, rapaz. Você já assumiu? Você já assumiu? Semana que vem, você tem compromisso com o Pedro Lido. E está gravado. de gente ouvindo a Pelé. Está gravado. Ali a câmera do Pelé. Pelé, lá, Pelé. Depois, Pelé promete aqui continuar essa extraordinária experiência. E o tropeiro tem um recurso, ele não volta atrás de conversa, não. Está registrado. Tolé, Adriana, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Marquinho. Obrigado. Estou à disposição. Foi uma experiência sensacional. Agora que eu ganhei camisa, já virei até tropeiro e quero voltar. A gente fica assim, né? A gente anda e já faz parte. E ele fez uma promessa. Pelo menos uma vez por semana vai apresentar o programa com a camisa de canção. aqui é o programa das promessas. O programa das promessas. Obrigado para você que está nos acompanhando aqui no podcast Sebrae On. Já, já a gente volta com mais notícias, mais informação. Vamos comer um pouquinho? Vamos. A mesa ficou aqui. Nós conversamos tanto, a garganta secou e ninguém comeu. Ninguém comeu. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta.